10k produtora, NEC MC, música nova, avisa que não está bem, a tendência é melhorar, mais ou menos assim ó Vivendo somente o presente, passado é passado, futuro tá nas mãos de Deus Hoje a vida é diferente, pensando pra frente, no toque de um motor potente Rápida troca de ambiente, do lixo ao luxo tão rapidamente Rápida troca de ambiente, depois vim um vivo e pousadão Vivendo somente o presente, passado é passado, futuro tá nas mãos de Deus Hoje a vida é diferente, pensando pra frente, no toque de um motor potente Rápida troca de ambiente, do lixo ao luxo tão rapidamente Rápida troca de ambiente, depois vim um vivo e pousadão E não entender E avisa que eu tô bem, e a tendência é melhorar Tô suave, tô tranquilo, eu chutei o estresse pra lá De chava bola, acende o ganja, vamos marolar Olha onde eu cheguei, estende o tapete vermelho que eu quero Avisa que eu tô bem, e que a tendência é melhorar Tô suave, tô tranquilo, eu chutei o estresse pra lá De chava bola, acende o ganja, vamos marolar Olha onde eu cheguei, estende o tapete vermelho que eu quero passar Olha onde eu cheguei, estende o tapete vermelho que eu quero passar Estende o tapete vermelho que eu quero passar A última gargalada Olha onde eu cheguei, estende o tapete vermelho que eu quero passar Olha onde eu cheguei, estende o tapete vermelho que eu quero passar